Andando aqui pela Serra da Santana, olha o que encontramos É a Palmeira Licuri, que está com um cacho maravilhoso, maravilhoso E os cocos já estão caindo, isso quer dizer que está bom Mas parece que o que caiu foi naquele cacho ali Caiu tudo, esse aqui ainda está verde É gostoso aqui você cozinhe o coco E aí vai quebrando e comendo a balinha É uma delícia Essa serra aqui é cheia deles Palmeira Licuri, que mais linda Você já comeu desse coco? É gostoso, hein?